Vamos embora, vamos embora, enquadros 52, é o top, top 1 ou top 2 hein, tá ali, esse vídeo vai ser a decisão se eu prefiro enquadros ou observações diárias Tô contando com você Edu, me mande conteúdo excelente Beleza, pra você que quer enviar o seu vídeo aqui para X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito, envie seu vídeo Tá bom o volume gente? Um abraço Um abraço Mano, eu falei pra vocês que eu tava com dor, caralho, a 4, que eu fui no médico, eu fiz endoscopia Moleque, quando eu parei de sentir dor, eu voltei igual o satanás, velho Eu tô ligado no 220 o dia inteiro, velho, parece que eu tô... puta que pariu, velho, parece que eu usei droga Esse motoco acaba de ser parado em uma blitz da polícia em Belfort Rocha Ô seu Armando, seu Armando, vou acordar Belfort Rocha 5 horas da manhã para encher esse saco de farinha, seu Armando Desce, desce Ó o cara é um like, vê se pode Azul Azul, azul, a coisa Bola na rede É Documento tá de outra cor, quer ver? Pô, aí aló pras ideias, hein Aí um WhatsApp no meio do vídeo, aló pras ideias, hein Vou silenciar você Silenciei você Ah, vai tomar no seu cu Arquivei Pior do que... mano Pior do que silenciar no WhatsApp é arquivar Porque a pessoa nunca mais vai ver o seu mensagem Se você tomou o arquivado meu no WhatsApp, esquece Nunca mais vou saber que você existe Ué, eu achei que a moto ia tá prata no documento Opa Ih, o cara sem capacete ali já deu merda, hein Qual é o teu nome? Maiko Maiko Manda uma moto liberal de liberto Tá, beleza Tá bom É GoPro? É, é É Hero? É É, é É Hero 8 Ô, esses policial tecnológico é da hora, né, mano Porque os cara tem a perspectiva de que Ah, não entende porra nenhuma, vai mandar desligar E o cara nada, o cara é pro player das câmeras, mano Que da hora isso, véi Eu tenho lá cinco lá, cara Tenho Dá, pô Ô Nove Carai, que da hora, velho O Motoka faz conta dele pro policial pra negociarem a câmera Mano, que foda Carai, que da hora, véi Chegou essa semana Aí eu botei aqui que eu ia botar um cartão de vinela Acabou que eu não botei Comprei essa aqui da China Ih, eu tenho uma dessa É muito ruim Deixa eu mostrar essa daqui O Motoka mostra a qualidade da câmera Mano, que da hora, velho Aumenta um pouquinho Precisa mesmo? Não, eu vou pela voz do povo Porque aparece um surdo de 70 anos aí no chat Aí os cara falando Não, aumenta aí, aumenta aí O áudio tá explodindo, né Precisa? Tá bom então Cara, que doideira, véi Caraca, rapaz Que enquadro maneiro, mano Da hora É que eu tô com a GoPro lá, rapaziada Às 5 Aí ele vai me chamar A gente vai conversar direitinho Alguns dias depois O policial entrou em contato com ele E comprou a câmera Carai, que da hora, velho De repente eu passava pra ele Um policial legal Eu achei que ia ficar só no papo, mano Uma gente boa Durante o patrulhamento A equipe avista um indivíduo Em uma moto Com o volume na cintura Ih, olha os caras, véi Ih, mano Corre, porra Tá louco, mano Ô, louco Ê, mano Ê Ó Pera, como é que é? Eu tô abaixando o volume Em vez de voltar o vídeo Porra Olha onde que tá Olha onde Vocês tão vendo isso aqui, né? Olha onde que tá o bagulho Como é que eu leio essa porra? Depois vocês falam de mim Tem o quê na sua bermuda? Haha Ó, o cara pergunta, velho Ó, pergunta AD Ó, que coisa, hein? Teve um Hype Train nível 5 hoje, hein, mano? Que coisa, hein, velho? Tem gente que não tá vendo AD, hein? É, galera do Tier 5 Do Hype Train 5 aí Tão vendo AD? Essa música não vai dar problema no YouTube? Ué, se o Edu botou, eu posso, eu acho Eu acho Por que o cara tá... E esse copão aqui no meio da perna, hein? Ai! Pô, da hora A música, hein? O maluco real Tava mandando O cara tá mandando um Glass S O cara tá mandando um Glass S Tá vindo da onde? Desculpa, cara É doente, mano É doente, mano Não pode prender Cleptomanico Eu acho que se um Cleptomanico É porque Cleptomanico não rouba uns bagulho foda, tá ligado? Ele rouba, tipo, um garfo Um copo Um guardanapo Ele não vai roubar uma televisão sem querer Falar, porra Foi mal, mano Cleptomania Com a TV de 72 Debaixo do braço, tá ligado? O indivíduo possuía Quatro passagens Mas nada de ilícito foi encontrado Aí, ó Ele foi averiguado e liberado Copo Stanley é caro, mano Esses dois motocas Tavam pilotando empolgados demais Ai, ai Hã Alguns quilômetros depois Caralho, velho Que doideira Ué, mas o que que quase derrubou o cara? Não foi um carro? O que que aconteceu? Chupa meu pinto, então, seu vagabundo Diogo Marimbondo Da hora, Nick, hein Diogo Marimbondo Obrigado pelo seu Subcomprime, mano Tamo junto, velho Oxi, eu acho que o cara começa a cair sozinho, velho Caralho Tá em choque? Tá bom Demorou, demorou Que é a P Fala palavrão não, hein Essa live aqui é de família Minutos depois Só porque não deu nada, né Não deve ter tomado multa Certeza que ele não tomou multa Se tivesse tomado multa O policial era o filho da puta Que tava aloprando Mas como não tomou multa Pessoal do bem A gente mereceu Senhores Vamos com Deus Obrigado, viu Amém, amém Amém Repassa bem aí pra mim, por favor A equipe recebe informações Sobre o indivíduo Que estaria em um bar exibindo Uma arma de fogo Ahn Cajueiro não é no... Em Fortaleza? Ô, esse bagulho de passar a informação da roupa é paia Porque se o cara arranca a camisa, fodeu O policial chega o mais rápido possível Para pegá-lo Mano, eu tô lendo o bagulho Já sumiu com preguiça de voltar o vídeo Ué, mas não era calção preto? Camisa azul? Já esqueci tudo Não pode ser da polícia, não Bota a mão na cabeça Não era camisa preta e bermuda azul Esqueci tudo, velho Qual que era a cor das coisas? Vira de costas Vira de costas Vira de costas Eita, que pistolão Nenhuma arma localizada Bota a mão na parede aí, ó Cajabão na parede do mundo Bota aí, rapaz Todo zero É... Vai, mexe Cadê a arma? Cadê a arma? Cadê? Cadê? Policiais localizaram a arma escondida Mas se trata de um simulacro Arrombado Fica fingindo que é fodão com a arma de mentira Tira Simulacro são armas de brinquedo Réplicas ou Airsoft Que é muito usado na prática de assaltos Pois são difíceis de diferenciar de uma arma real Pode crer Ô, você lembrou da minha água, né, moral? Caraca, foi um anjo na terra Os indivíduos foram conduzidos Oh, mano Eu fico puto com esses medidas incabíveis Incabíveis é foda Onde as medidas cabíveis foram tomadas Porque eu nunca sei se o cara foi preso Se o cara foi mutado Se o cara foi banido da Twitch Não sei o que acontece O que que quer dizer as medidas cabíveis? Eu sempre quero a solução, mano Eu não quero medidas cabíveis Pra fazer assalto, pô Foda Olha o dan-han Tá, porra! Nossa senhora, velho Nossa senhora Nossa, que merda, velho Que merda, que merda Nossa senhora, velho Mano, pior que ele não fez de propósito Foi sem querer, velho Ele não deve ter visto Tô indo Tá indo? Então pega o ônibus ali e vai a pé Porque a moto já era Preso não... Não, pelo amor de Deus Preso por dar grau Três caras na cela Pô, matei um cara Não sei o que não Roubei um A igreja E o outro Ah, mano Eu dei grau Tô preso aqui com vocês Averiguado e liberado Vai se fuder Os caras metem o maior pavor, velho Coitado, mano Deve eu passar vento no cu desse Durante o patrulhamento pelas ruas do Distrito Federal A equipe recebendo denúncia de alguns de vento Estariam dando grau Ah, ô Denúncia de dar grau é de fuder, né, mano Porra Caralho Se fosse aquela de cortar giro Que faz barulho pra caralho Pô, denúncia de grau? Que doideira Só se, tipo, for um lugar muito movimentado Tá ligado? Fudeu Fudeu pra caralho Mão na cabeça Mão na cintura Pô, mano Mas esse bagulho de grau É tão popular Não seria mais stonks A gente, tipo Fazer mais locais Permitidos Que não tivessem Um acesso tão difícil Tipo Faz sentido o que eu tô falando? Tipo Fazer mais lugares Onde você pode fazer Essa parada em segurança Pra evitar que acontecesse na rua Pra evitar esse tipo de coisa Tá ligado? Eu entendo o motivo de não ser Da hora Tá ligado? Não, não, não Não digo uma ciclovia Eu digo um espaço Eita puta Que pariu Eu digo um espaço Tá ligado? Ciclovia é foda Só pode andar dando grau Na ciclovia Não é seguro Fazer em lugar nenhum Mas, mano Num lugar só pra isso Eles tão colocando Só eles em risco Se ele faz um bagulho desse No meio da rua Acerta uma pessoa Atropela alguém Fudeu Tá ligado? Se você tá consciente Do risco Que você tá correndo Aí é o azar seu Mas aqui você tá colocando Outras pessoas em risco Cara, aí quebrou Exatamente a placa E o chassi É de fuder, né, velho E essas passagens Tem tudo aqui? É de quem? Qual? Só um que eu tenho De menor, senhor Por que tem? Passagem aqui Caralho Mas aí se tiver Espaço específico Mano, mas aí que é foda É que a gente tá falando De um lugar Onde as coisas funcionam Que não é o exemplo Nosso, né Mas assim Esse bagulho De influenciar as pessoas É só você ter Uma Como é que fala? Algum responsável Que literalmente Seja responsável, né Pra não deixar Entrar a menor de idade Registro de placa Que entra Placa que sai Nome Documento Blá, blá, blá Todas as medidas de matéria Foram tomadas E ambas as motos Foram recolhidas ao pátio É, só foi a moto, né Menos mão E o foda é que Se pagar o Tchumflaizinho Sai, né Mano Que Toshiki E aí Como é que você tá? Eu até Dou uma olhada Na pizza Rapaziada Porque Mano Eu venho Tertido Conversando Tá ligado? Aí esquece Mano Passa um quebra-mola E já tira a pizza Já vai pizza Já vai caixa Já vai tudo Tá meio rápido Pra quem tá indo Buscar a pizza, hein Tá meio rápido Pra quem tá indo Buscar a pizza, hein Amém Mas tá rápido, hein Meu Deus do céu O quê? Eita Lembrando do que eu estava falando Sobre um lugar específico Para dar grau Cara O cara tá indo Buscar a pizza, velho Dando grau, cara Meu Deus Polícia, mano Infinei Perto da viatura Rapaziada E aí Agora você corre, né Pão 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 mesmo Mano Para logo Para logo Para logo Não inventa moda Tá ligado Mano Já fez a merda Caralho O cara aponta a arma Na minha direção Acho que a última reação Que eu tenho É Opa Pior que é mesmo, mano Pior que é mesmo É Aí Mano Pior que esse pá Nem era para parar, hein Que doideira Deu Deu ordem para parar? Ou ele parou Porque ele quis Por estar empinando E com a documentação Tratada A motocicleta Foi recolhida Caralho Nossa Alguém que ia receber a pizza Ficou puto, hein Mano Ai, o que que dá Vai mandar grau Na rua Pô, vocês acham que Esses caras que Tipo Recolhe a moto Assim Depois que paga o documento Ele volta Da grau Acho que volta, né Mano Deu uma vez Não vai dar o resto Ah, lógico que dá Porra Tá tirando A equipe da Rokanj A Rokanj A Rokanj A Rokanj A Rokanj A Rokanj Caralho A Rokanj A Rokanj A Rokanj Que saíram pela Contramão Avistar os policiais Caralho 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 Ô, louco Aí tem que pegar, né Por várias vezes O condutor quase bateu De frente com os veículos Ih, doido Que isso Ô, louco Olha, slow motion Deu todo Mas acelera isso aí, né Ai, 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 ai Nossa Acelera Acelera A moto Tá pedindo ajuda, velho Os caras Tão correndo Na velocidade De ir a pé, velho Essa moto aí Não vai pra muito longe Não, hein Ô Dá um abraço Pega Dá um empurrão Põe Põe ele Põe ele Mano, já perdeu já, louco Só para Nossa ideia O cara largou Põe Mas se fuder Essa moto Ele vai devagar Eu vou a pé Caralho Mó rolê, velho Ah, sabia que não ia alcançar Não tinha certeza Eu tinha certeza Eu tinha certeza Pode andar de moto No cemitério Ô, já pensou Dar grau no cemitério É, mano Vamos puxar seu Olha, falei esse jogo Gostei, hein Ele tá de moto Ele não tá de moto Não, né, mano Caralho Se alguém passa de moto Em cima do meu túmulo Eu acho que eu ia ficar puto A viatura informou Que o indivíduo foi abordado Nossa, mano Se o cara Se ele passa de moto Em cima do meu túmulo Irmão Caralho Eu ia infernizar a vida dele Eu ia puxar o pé dele Todo da noite Um já foi E o outro? É esse mesmo Somente um dos indivíduos Foi localizado O outro E conduzido A delegacia A motocicleta Foi recolhida ao pote Pois não havia Nenhuma ocorrência De furto ou roubo Ué É da onde Aquela moto ali Durante o patrulhamento A equipe Viu outra coisa, velho Que doideira, velho Não tem carta Já pensou? Não tem carta pra caralho Não tem carta pra caralho Ou tá muito doido Ou não tem carta Dessa vez a forma de direção dele Começou a ser perigosa Pois invade assim Não tem carta Ou tá bêbado Não tem carta Bêbado Bêbado e sem carta Ó, já pensou? Parou, hein Vai parar, não? Puxa O policial abriu o meu Mandou o áudio dos anos Ó, seu filho da puta Vai embora da América Pô, foi bem discreto O descarte dele, né? Abriu o braço Jogou pra puta E pariu Desce, meu irmão Desce, desce com a mão pra cima Vai, meu irmão Vai, cara Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Levanta a mão Tem documento, tem de outra Calma, calma Tá bom, tudo bem Tá bem, mano? Desculpa, meu irmão O que que tá rolando? É bingo? Caralho, porra Que loucura, velho Caralho Bingo, bingo Bingo Opa, opa Opa Tô por uma Tô por uma Nakaitinha, obrigado pelo seu recebo de dó Tamo junto, seja bem-vindo Até hoje Não, só Não, não Só a droga Não, se eu usar, já morre Eu sou usuário Você é usuário? Um salve para Scottonau Ai, caralho Ai, velho Sabe como fala tudo bom em inglês? Não O indivíduo estava com o terpes 4 gramas da cadeia? Algodão Nossa senhora Aí é foda, hein Nix Aí é foda, hein Ô, 4 gramas Centímetros Não é centímetros 4 gramas Eu ia falar De certo Corrigi Foi errado 4 gramas da cadeia? Ou ele fala que é uso pessoal? Eu sou usuário Eu pego Quanto pagou? Não tem nada Cento, cento e cinquenta Eu acho Por que você pegou tanto assim? Isso aqui? Desculpa, eu sou usuário Isso aqui? Isso aqui, porra Assiste o jogo do Flyman Acabou, porra Pelo amor de Deus Só isso aqui? Ah, tá de sacanagem, né, porra Tá corajoso, hein, mano Tá corajoso Sempre relembramos aos abordados Como funciona o estilômetro E as pessoas Ô, esse bagulho é mó confuso, mano Esse bagulho é muito confuso Não dá pra saber se Tá valendo Se é festa É mó confuso essa porra, velho Se você não soprar O cara vai falar assim Se você soprar, você vai preso Se eu não soprar, você vai preso Se você soprar e der bagulho Você vai preso O esquema é num bebê mesmo, porra Pelo amor de Deus E der até 0,33 É só multa Aí você vai embora Se der 0,34 Ou mais Vai preso Se der 0,34 Ou mais Aí é flagrante Como você tá com o odor etílico Não tá conseguindo ficar em pé direito Aí com o desequilíbrio Já tava trafegando Se ele não soprar, ele vai preso? Não, né? Ou vai? Porque a porra do vídeo vai falar assim Ah, mentiras administrativas Eu não sei o que que é, velho Ele vai preso se ele não soprar? Ah, é, tá fudido Ele toma tiro? Caralho É melhor soprar então, mano Mas se ele soprar e vai preso também, porra Oxi É evidente, é? Foi quase Filha da puta Foi quase Nossa, tão perto, velho Meu Deus O cara é humilde demais Não, se que sabe Que algemar também é algema Foda-se E a moto? Penalidade Penalidade, multa 10 vezes O cara é 10 vezes a multa? E suspensão do direito de dirigir por 12 meses Ah, mas não vai preso então, chat Ué, mas ele falou que algema Nossa, agora eu tô muito confuso Nossa, coitado Coitado não, quem mandou o bebê É, a culpa é minha, porra Tá tirando Não vai preso não, mano Foi conduzida a delegacia Onde permanece preso? Ele foi preso? Caralho, achei que nem ia preso não, mano A moto não fica presa Mas o cara fica preso Eita, porra Que doideira, velho O cara tava preocupado Se ele ia ter que refazer a carteira Ele foi preso, mano Mas eu acho que isso aqui tem fiança, não tem? Ou não? Desculpa os quebramole O cara foi preso Esse motocca procurava o endereço da próxima entrega Quando flagra uma cena inusitada Eita, porra Vai atrás? Vai nada, né? Perdeu já pra caralho Pega nunca Pega nunca Pega nunca Pega Caralho, velho Tô indignado ainda Que o cara foi preso Achei que ele não ia preso Que bom que eu sei muito da lei Caralho, velho Que doideira, mano E ché ficando menos com isso Que bom que eu sei muito da lei Que eu sei que eu sei muito da lei Não vai mudar Oㅋㅋ Que doideira Para mim Se está